O Corinthians está perdendo muitos jogadores, mas eu acho que tem um aí que talvez voltasse, né? Quisesse voltar, se pudesse. Ele está no Hamburgo da Alemanha, nosso convidado ao vivo com a gente, Kleber Zagueiro, que jogou no Timão, está no Hamburgo, está na linha com a gente. Olha aí, tudo bem, Kleber? Como é que está a vida aí na Alemanha? Olá, tudo bem? Estou bem, graças a Deus, curtindo aqui um pouco, apesar que está frio, mas está até excelente, está tranquilo aqui. Temperatura aí está em quanto? Está girando em quanto? Agora está em menos de 2 graus, mas está com menos 30, é muito frio. Rapaz, aqui a temperatura não está muito alta não, mas no Corinthians está quente, você está sabendo, está acompanhando. Foram 6 titulares embora, rapaz. Ah, eu tenho acompanhado, sim, os companheiros do futebol brasileiro, os companheiros de transações do gol do time mesmo. É, né? O time que tem jogador bom, outros clubes vão atrás, né? Então, é difícil segurar desse jeito, assim, desmontar logo todo mundo de vez, assim, é complicado. Ô, Kleber, você já cruzou na rua aí com alguns chinês andando por aí? Porque aqui no Brasil eles estão levando todo mundo, rapaz. Aqui não, aqui é difícil de achar alguns chinês, assim, difícil, não acha muito não. Então, é complicado de achar ele, aquele não sobreviver não e está muito frio para ele. Eu estou aqui na mesa com o Luciano Calheiros, o Paulo Lima, o Eugênio Leal e o Cadu Cortez, eles farão perguntas para você. Ô, Kleber, minha dúvida, né? Porque o Kleber era o topo, era a cabeça da lista de reforços do Flamengo para 2016. Houve contato, inclusive, já no ano passado. O que que faltou, Kleber, para você desembarcar aqui no Rio de Janeiro e jogar no Flamengo? É, então, felizmente não deu para concluir a transação para mim e para o Flamengo, pelo que o Hamburgo também não liberou. E também eu dei uma opinião também informal, que eu queria fazer uma carreira aqui na Europa, que já dá um espaço maior na minha vida, em entrar no meu objetivo. E hoje, eu fiquei muito feliz por essa escolha do Flamengo, mas eu acho que ainda não é o momento de eu estar voltando para o Brasil ainda, eu espero. Pode ser no futuro? Jogar no Flamengo, quem sabe? É um grande time, excelente time, todo mundo, todo conhece o Mundial, é um grande clube. E se for de voltar para o Flamengo, vou estar indo de braços abertos e corações para ele. Aí, Paulo Lema, está vendo? O Kleber quis ficar na Europa, não quis voltar, olha aí. Então, primeiro de tudo, boa tarde, boa noite, muito mais boa noite do que boa tarde, né, Kleber, para você. Mas é exatamente isso, quando o Hamilton fala dessa referência de querer ficar na Europa, é lógico que o mercado europeu é atraente e você está no grande centro do futebol mundial, não tem a menor dúvida disso. Mas você é um cara que surgiu no Corinthians, surgiu com potência para ser titular de seleção brasileira. E de uma hora para outra, vou aqui abrir o jogo, ser transparente contigo, o empresário te botou no mundo do futebol, te botou no mundo do futebol europeu. Naquela oportunidade, você aceitou. E isso naquele momento, você teve peso na transferência, era um desejo teu, era exatamente aquilo que você queria, lógico, hoje você está consolidado aí. Mas não foi, até certo ponto, uma violência de te levar para fora por uma decisão mais do empresário do que sua naquela oportunidade, ou estou enganado? Não, não está enganado não, você tem razão, por algum lado de empresário, sim. Mas a minha decisão foi familiar, foi de família, eu conversei com meus familiares e falei também dos meus objetivos, dos meus sonhos que eu tinha, que eu queria realizar, que eu quero realizar, sim. E os empresários também gostaram da minha ideia, de querer sair. Eu também tinha falado com eles também, que tivesse alguma oportunidade de poder sair e ir para a Europa, eu queria ir. E graças a Deus conseguiu, eu vim para a Europa, sabia que ia ser difícil para mim, pelo que aqui a adaptação é muito complicada, porque não dá muita estrutura para você, que é Sudamérica aí. Então, é complicado para mim, sozinho aqui e tal, correr atrás, ficar um ano sozinho é difícil. Mas eu sabia dessa complicação, mas graças a Deus eu superei. Hoje com dificuldade ou não, no dia a dia, mas eu estou conseguindo sair bem e estou feliz. O Flamengo, eu acho que não está se dando muito bem com os jogadores que ele vai buscar aí no Hamburgo, né? O Marcelo Dias acabou optando pelo Certo de Vico. Você acompanhou essa negociação aí? Ele realmente teve a possibilidade de chegar no Flamengo? Como é que você viu essa situação com o seu ex-companheiro aí? Pô, eu converso muito com o Marcelo, né? Eu converso muito com ele e, infelizmente, ele se machucou, né? No último treino que ele ia fechar com o Flamengo, até que ele ia fechar com o Flamengo mesmo, ele se deu, foi dar um carrinho e abriu o adotor, infelizmente. E aí, cancelou e foi para a Espanha para tratar. E lá, um técnico que conhece ele, falou para ele ficar já lá mesmo tratando e no clube. Então, o clube foi e contratou ele para ficar lá já, direto já. Mas, estava tudo certo para ele ir para o Flamengo, estava feliz demais dele. Ele tinha até a camisa dele aqui no clube aqui, ele com a camisa do Flamengo já comprou, o filho dele comprou, a mulher. Caramba! Que declaração, né? É uma coisa legal, é uma coisa legal. Ele mostrando no Twitter, eu mostrando para ele as coisas do Brasil, como está sendo a matéria dele também. Ele estava feliz demais, estava tudo pronto para ele ir para o Brasil mesmo. Mas, infelizmente, acontece no futebol, tem uma caixa de surpresa, como dizem, né? Então, foi a lesão que impediu ele de fechar com o Flamengo, foi isso? Ah, sim, foi uma lesão, infelizmente. Infelizmente, foi uma lesão e tirou o índio do Flamengo e levou ele para a Espanha. Olha, essa é a notícia.